Bom dia pessoal, olha eu sei que tem um bocado de gente aí brava, me xingando, reclamando, que não tem entrado os novos vídeos, todo lugar que eu vou o pessoal tem falado muito disso, não só disso também, como eu não tenho conseguido responder as questões levantadas pelos assinantes do canal, sobre suas dúvidas de cultivo, uma coisa que eu gostaria muito de conseguir fazer, mas na verdade o problema é que eu fiquei sem meu equipamento, quer dizer, eu fiquei sem meu celular, que eu usava para esse tipo de gravação, eu estou usando um celular muito inferior, e ele tem uma série de limitações técnicas em termos de estabilidade de imagem, vocês podem ver que a imagem fica um pouco tremida, falta de memória, uma série de problemas que tem impedido que eu consiga fazer os vídeos com a qualidade que eu acho importante, ok? Fiquem tranquilos, eu vou voltar a fazer vídeos, tem vídeos aí para serem feitos, tem muito assunto para ser debatido, e tem muita resposta para ser dada para as pessoas que têm dúvidas de cultivo, eu estou em dívida com vocês todos, prometo resolver o problema, dentro de algum tempo, alguns dias aí, eu vou ver se eu consigo trocar o celular, e com isso eu volto a fazer os vídeos novamente, e colocar e responder as perguntas de vocês, tá? Tenha um pouquinho de paciência, tá gente? Não fica muito bravo não, tá? A gente vai voltar a ter vídeo, vai voltar a ter respostas de todas as perguntas, tudo aquilo que eu souber responder, ok gente? Aguenta aí, continue fiel aí que a gente vai chegar lá, ok? Valeu, obrigado, obrigado pela paciência, tá? A gente vai voltar a ter vídeo, só aguardar uns dias, tá bom? Valeu gente, obrigado, boa semana, bom carnaval!